Item 7, processo 48.500, 573, 2014, 32. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de distribuição de energia, que é o Luiz D, com vigência a partir de 30 de junho de 2014. Diretor relator, doutor José Juroso. O contrato de permissão 39-2010, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Creluz D, define 30 de junho de 2014 como a data de processamento da primeira revisão tarifária periódica. O estabelecimento da metodologia no primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias em 5 de junho de 2013, mediante aprovação do submódulo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária e observadas alterações metodológicas estabelecidas pela diretoria em 11 de junho de 2013 e dá-se início ao processo de revisão tarifária da Creluz D. Por meio do ofício circular 4 de 2014, foram solicitadas informações da permissionária para subsidiar o cálculo da sua revisão tarifária, notadamente dados referentes a ativos de distribuição, extensão de rede e número de consumidores. Mediante nota técnica número 136, de 15 de 4 de 2014, a SRE apresentou o propósito detalhado de revisão tarifária da Creluz, a ser submetida à apreciação pública. Tal proposta contempla, entre outros aspectos, valor regulatório de perdas elétricas na distribuição, conforme cálculo realizado na SRD. O que está apresentado na nota técnica 19 de 14? É o relatório. Como a procuradora já se manifestou, passa a fundamentação. De acordo com a SRE, a propósito de revisão tarifária da Creluz D a ser disponibilizada em audiência pública conduz a um reposicionamento tarifário negativo de menos 5,03, incluído os componentes financeiros. Tal índice revela-se apropriado para que a receita requerida, composta da soma da parcela A e da parcela B, corresponda àquela compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes da empresa e com um retorno adequado no capital investido de forma prudente. E a tabela 1 sintetiza a propósito de revisão tarifária da Creluz e apresenta o valor de cada um dos ídios de receita, o impacto de cada um componente e o reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Essa tabela, então, tem que fazer a mesma adequação daquela proposta e sugerida pelo doutor Romeu. A parcela A, os custos da parcela A representam 21,94 da receita econômica da Creluz e a trajetória isolada desses custos tem um condão de provocar um aumento de 6,8 pontos percentuais no nível tarifário, o que atenua o resultado obtido com a redução da parcela B e faz com que a revisão tarifária alcance o patamar negativo de 5,03 pontos, considerados os componentes financeiros. E entre os custos que compõem a parcela A, destaca a avaliação do transporte de energia, correspondendo ao efeito tarifário médio de 5,43 pontos na composição do ERT de 2014. Tal efeito decorre da mudança de metodologia de cálculo dos descontos a que as permissionárias têm direito. Metodologia essa estabelecida no submódulo 8,1 do PRORED. E cabe ressaltar que, no tocando de ademanda, também foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta, sendo que, até o presente processo tarifário, tal custo sempre havia sido precificado por única tarifa. E quanto ao desconto suplicitado, agora é definido a partir da aplicação das tarifas da principal condicionária supridora ao mercado permissionário, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. E a despesa com o transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convir para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. E a aplicação de metodologia para Creluz leva a um desconto de 70% sobre a TUS a ser paga pela permissionária em favor da EGE. E como o percentual de desconto calculado é inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento, no momento de regularização, o resultado é ao menos custo de transporte de energia, razão pela qual a avaliação dos custos de transporte impactou significativamente o atual processo. Isso é igualmente ao deliberado anteriormente. E quanto às tarifas de energia, a avaloração do custo de aquisição de energia com fulcro na resolução 206-2005 do PRORET e no submodo 8.1 do PRORET foi feita a partir da tarifa de suprimento definida no processo de reajuste tarifário de 3 da EGE, sobre o qual foram aplicados os índices de desconto definidos no processo de regularização da permissionária, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. E no que tange ao limite de perdas regulatórias anemissíveis, a sua apuração realizada através da aplicação de um procedimento simplificado pode envolver, primeiro, a adoção de valores de referência de perda somada às perdas no sistema de alta tensão, ou, segundo, o emprego de metodologia de cálculo de perda de distribuição no que trata o módulo 7 do PRODIST. E conforme apresentado na nota técnica 19 da SRD, as perdas global da CLELUS de 11.10 em relação à energia injetada na medida foram definidas a partir do valor referente de perda regulatória para o período de fevereiro de 13 a janeiro de 14, dado que esse valor é menor que o mínimo montante histórico de perda na distribuição informada pela permissionária. E quanto à parcela B, que compreende os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, é formada basicamente pelos custos operacionais e pelos associados à remuneração e à depreciação dos investimentos feitos, segundo metodologia do PRORET, aprovada pela resolução normativa 5.37 de 13. E a proposta de revisão tarifária da CLELUS, a parcela B resulta em pouco mais de R$ 20 milhões. E eles estão detalhados na tabela 2. E pelo fato de que a tabela, que a parcela B original decode método simplificado do SINCOR, não é possível comparar a variação de cada componente isoladamente. Entretanto, é possível verificar que frente ao valor da parcela B do último processo tarifário, há uma redução de 13.39 pontos percentuais. E quanto ao fator X, que representa um dos principais aspectos do processo de revisão tarifária, envolve, no caso do supermissionário, a apuração de dois componentes. O componente que traz de ganho de produtividade, que é o PD, e o componente da trajetória eficiente dos custos operacionais, o T. E no caso do PD, tem o objetivo de estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora. E na revisão tarifária do supermissionário, o valor do componente PD é de 1.15. E já o componente T tem o propósito de estabelecer uma trajetória de definição da parcela B, sendo que está fixada em zero no presente processo. Então, o fator X está definido em 1.15, no caso, referente ao componente PD. E quanto aos componentes financeiros, apurado o que se denomina de custo econômico, o processo tarifário também envolve a identificação do chamado componente financeiro, cujos valores não integram a tarifa econômica, mas devem ser pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequente aos reajustes e revisões tarifárias. E a EIT com o nome da credulose foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros devidos, no total de menos 0.09 pontos percentuais, resultando em um percentual final de menos 503 para a propósito de revisão tarifária. E quanto à evolução da parcela A e B, em caráter ilustrativo, tem-se no gráfico 1 a participação da parcela A e B na propósito de revisão tarifária, sendo essa participação comparada àquela observada no reajuste tarifário de 13. Então ela diminuiu um pouco a parcela B e, consequentemente, a parcela A teve um aumento no reajuste. Do exposto e do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 24 de abril a 24 de maio por intercâmbio documental com vistas a obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Creluz de Convigência a partir de 13. de junho de 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 24 de abril a 24 de maio de 2014 por intercâmbio documental com vistas a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Creluz com vigência a partir de 30 de junho de 2014. Próximo item.